Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite, tô aqui com esse baixo golden, baixo humildeira, né? Esse aqui é o starter pack de muito baixista, né? Esse aqui qualquer igreja do Brasil que você for, você vai encontrar um desse ligado num meteoro ou num stunner, né? E você vai falar, olha, e não é que tá soando bem? Isso aqui é mais brasileiro do que o vira-lata caramelo, né? Isso aqui é mais brasileiro do que o pratinho cor âmbar. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse baixo aqui. Será que é possível tirar um som bom com um instrumento barato, né? Eu já falei sobre aqui no meu canal, já mostrei diversas opções de instrumento e hoje eu tô com um dos mais baratos de todos do mercado. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Eu comecei a tocar com um baixo golden e muita gente começou a tocar com um baixo desses aqui, né? É um baixo que surgiu na abertura do mercado brasileiro, ele representa uma fase intermediária ali, né? Antigamente não existia importações, né? Então só existia baixo genino e baixo coisa feita aqui. Então os caras tinham que fazer desde a tarraxa até os captadores. Então era bem complicado ter um instrumento de qualidade naquela época, né? Nos anos 90 começou a ter algumas importações, então aí surgem esses baixos aqui que já tem, por exemplo, uma ponte que acho que deve ser importada, um captador mais genérico e tal, o que barateou bastante o custo e conseguiu elevar um pouco a qualidade dos instrumentos, né? Pô, você deve estar pensando, pô, mas isso aqui é pior do que um Giannini. Depende, né? Depende do ponto de vista. Pensa assim, o que é melhor, né? Um opalão ou um quid? Depende do que você quer, né? Pensa que assim, os Giannines copiavam muitos fenders e isso aqui vem numa época que a galera queria uns baixos de cinco cordas, queria uns baixos ativos, queria uns baixos que se parecem com Ibanez, com Yamaha, com Fodera, enfim, com baixos mais modernos. E a Golden vem meio que pra atender isso, né? Então, por exemplo, esse modelo aqui, ele é meio moderno. Dá pra ver aqui que tem dois captadores do tipo Soul Bar, que são humbuckings. Ele já tem cinco cordas, 24 trastes, né? Esse aqui é o baixo clássico do cara que queria tocar metálica, mas acabou tocando capital inicial porque não tinha nenhum músico na cidade pra tocar com ele, né? Que é o meu caso. Não, tô brincando. E esse aqui é o baixo também clássico de quem paga pensão em dia e não fica ligando pros amigos que ficam pilhando pra comprar instrumento mais caro, né? Muita gente já percebeu que o baixo é um instrumento simples. Se ele estiver bem reguladinho, ele pode soar bem. Então, não deixe de ser feliz com o seu instrumento barato. Toque, faça música. Vamos manter essa paixão em dia. Eu vou tocar aqui um pouco, vou mostrar um pouco desse baixo pra você, tá bom? Vou tocar aqui um negócio com os dois captadores abertos e tone aberto também pra você ver o som dele da jeito mais standard, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, é um baixo com dois captadores humbucking, porém não é um baixo ativo. Ele tem dois volumes e funciona como se fosse um jazz bass. Esse aqui aumenta esse, esse aumenta esse e aqui tem um tone, tone passivo. Aqui geralmente caberia umas borrachinhas, que é clássico desse knob aqui, ele tem uns buraquinhos aqui. Mas é comum também de perder essas borrachinhas porque elas saem. Então geralmente você sempre vai encontrar esse baixo aqui sem, é muito raro. Tem alguém aqui que tem as borrachinhas desse baixo? Eu sei que você deve ter perdido essa borrachinha aqui muito antes de ter perdido o BV, tá bom? Então vamos lá, vamos tocar com os captadores agora, tocar com o captador do braço, com o captador da ponte e a gente vai mostrar diferentes sons desse baixo aqui. Vou mostrar o captador do braço primeiro. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Interessante, né? E quando fecha o tone dele fica bom também. Agora eu vou mostrar um pouco de slap. Deixo os dois captadores, tone aberto também. Legal. Primeira vez que eu peguei esse baixo aqui eu fiquei meio sem esperança. Eu até falei pro cara, falei, meu, acho que não vai suar bem esse baixo. Olha a posição desses captadores, cara. Isso aqui é engenheiro ousado, hein? Isso aqui é doidão, hein, mano? Pra que copiar um baixo que já existe, né? Vamos criar um negócio do nada, inclinado, assim. Isso aqui é ousadia, hein? Engenheiro que fez isso aqui, ó. Parabéns. Então são posições esquisitas, né? E a princípio não tava suando bem. Só que daí trocamos a corda e ele fez uma regulagem aqui. Na semana seguinte tava ótimo. Ele falou, ó, ficou bom o baixo. Daí eu testei e falei, ó, e não é que ficou? Ele tem uma tocabilidade interessante. O braço dele é levemente confortável, sabe? Ele tem o headstock inclinado, assim, né? Uma coisa já mais complexa de fazer, né? Não tem aquele negócio pra rebaixar as cordas aqui. Mas sim é inclinado, né? É uma coisa que acho que é baseada nos Ibanez, nos Tobias, né? Que são baixos que já estavam acontecendo naquela época ali, né? Esse baixo aqui deve ser, cara, alguma coisa entre 95 e 2000, sabe? Algo em torno disso, talvez 2002, no máximo, assim, sabe? Que é mais ou menos a data disso, né? Hoje em dia, a Golden é a Eagle, né? Então é a mesma empresa. Que também traz vários baixos e, enfim, tem várias opções lá, né? Ele tem 24 casas, né? Então é muito doido. Você vir tocando aqui, não acaba nunca, sabe? Eu acostumei agora com jazz bass. Meu primeiro baixo era assim também. Agora eu vejo... Nossa, tem tanta opção, assim, sabe? Às vezes acaba passando até da casa. Você quer tocar um místico, acaba tocando um Fá sustenido. Acaba tocando notas que nem teria no outro baixo, né? Então isso é porque é bem interessante. E dá pra tocar... Que estilo que esse baixo aqui? Qualquer coisa que você quiser, né? Dá pra tocar sertanejo com ele? Dá. Dá pra tocar heavy metal com ele? Dá. Dá pra tocar rock clássico? Não sei se é o baixo mais ideal, porque não é um baixo que aparenta ser um baixo clássico. Ele aparenta ser um baixo moderno, né? Mesmo que isso seja o futuro do pretérito, né? Um baixo antigo, porém futurista. Talvez pra rock clássico é mais legal um baixo de quatro cordas, um jazz bass, um precision mesmo, né? Mas assim, vamos supor, sua banda toca várias coisas. É uma banda de baile. E vai tocar um rock clássico lá no meio? Dá pra puxar o captador do braço aqui, né? E tocar um... Dá pra tocar funk? Dá. Vamos tocar com o captador da ponte? Eu vou tocar uma coisa meio Jaco Pastores aqui. Esse baixo é mais Jaco que o Jaco. Ele é colado aqui na ponte. Também é um pouco estranho, mas é interessante. Eu vou fechar um pouquinho o Tony pra dar uma balanceada nos médios agudos aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.